Oi gente, tudo bem com vocês, amores? Hoje eu vim com mais uma resenha de base baratinha da China, comprada lá no site da Shopee. É uma base hoje da Fuera. A base de hoje é a Natural Look da Fuera, ou Fuera, não sei como se diz essa marca. É uma base que entrega uma super cobertura, mas acompanha esse vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo, se vale ou não vale a pena comprar essa base, tá? Oi gente linda, sejam bem-vindos ao Mulheres Borboletas pela primeira vez ou mais uma vez. Se você já é inscrito aqui, muito obrigada. Continue por aqui assistindo, curtindo, comentando todos os vídeos. Se ainda não é inscrito, saiba que você está perdendo essa grande oportunidade de acompanhar um canal cheio de resenhas de produtos de beleza, de maquiagem, produtos pro cabelo, produtos pra pele. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui, assina o sininho de notificações. Não perca nenhuma novidade do Mulheres Borboletas. E hoje eu venho com a resenha de base. Eu sempre gosto de experimentar bases baratinhas aqui, vocês sabem disso. E eu tô nessa vibe de comprar bases na Shopee. Essa aqui é da Fuera. Fuera, não sei como se diz realmente, gente. É a Natural Look. É uma base livre de óleo. A segunda marca é uma base livre de óleo. Ela tem longa duração, ela é de alta cobertura e é construível. Tem fator de proteção solar, o FPS 25. Então, já é uma grande mão na roda aí. E ela tá disponível em 12 cores. Essa aqui é a 105 Sand. E aí, depois de fazer essa resenha pra vocês, depois de fazer a aplicação pra vocês, é essa base que tá aqui no meu rosto, tá, gente? Eu já acredito que, pra mim, a cor certa seria a 106, que é... Deixa eu dar uma colada aqui. A Warm Sun. Essa é a Sandy 105. E ela tem um fundo mais frio, bem frio, na verdade. Eu acredito que, pra mim, seria a Warm Sun. Eu fiquei na dúvida sobre os dois tons, porque o meu tom, na verdade, é um tom neutro. Mas eu achei que a tonalidade fria ficou muito distoante do meu pescoço, por exemplo. Aqui eu fiz um acabamento com um pozinho um pouquinho mais quente. Então, deu uma amenizada. Mas vocês vão ver na aplicação que, realmente, ela é bem mais fria que o meu tom de pele. Bom, essa base custou R$21,30 lá na Shopee. Chegou super rápido aqui, mesmo vindo da China. E eu não paguei frete, né? Porque a gente sempre aproveita o frete grátis na Shopee e vocês sabem do que eu tô falando. E vamos pra aplicação e eu volto depois com as minhas considerações finais da base pra vocês. Então, gente, tô aqui com minha base. Eu tirei o lacre dela aqui agora. E vamos à aplicação dela, tá? A embalagem dela, bem bonita. Nossa, bem bonitinha. Branca. E aqui tem um efeito meio holográfico, bonito. Porém, eu já vejo aqui na embalagem que não tem como você ver a cor dela aqui por fora, né? Essa cor é a Sand, 105 Sand, que eu escolhi pra mim. E vamos ver se vai dar certo. Minha pele já tá hidratada, já tá limpa e hidratada normalmente. Como eu faço em todos os testes de base, não aplico primer, né? Como vocês sabem, nos testes de base. E vamos lá. Outro lacre aqui dentro. Vou aplicar aqui no doce da minha mão. Hum, será que ela... Acho que ela vai ser mais... Vamos ver. Vamos ver. Vou aplicar de um lado com o pincel e do outro com a esponja, como eu sempre faço. Olha a quantidade de base que tem aqui na minha mão. E vamos ver se vai dar pra espalhar aqui em um dos lados. Eu devia ter começado lá embaixo, né? Engraçado aqui, eu achei que ela fosse mais escura, ó. Mas lá tá ficando bem esbranquiçado. Já vejo que a cobertura dela é alta mesmo. Gente, eu apliquei na metade do rosto. Já vou mostrar aqui pra vocês que sobrou um pouco de base aqui, tá? Então aquela quantidade foi mais do que o suficiente pra uma metade do rosto, tá? E vejo aqui, já que ela é de alta cobertura mesmo. Essa cor ficou mais fria do que o normal, ou talvez seja realmente um tom abaixo. E ela é mais fria mesmo. Lembrando que essa aqui é a Sende número 105, tá? E vamos aplicar com a esponjinha. Colocar mais uma quantidade aqui. E vamos lá. Ela é bem cremosinha. Ela é mais pra cremosa do que líquida, tá? Olha só. Acho que ela vai oxidar um pouco, né? E a cobertura dela é muito grande, ó. Mas infelizmente essa aqui não é minha cor. Olha, gente. E mesmo com a esponjinha, eu achei a cobertura dela muito grande, ó. Eu tenho uma mancha aqui, assim. Aqui no espelho ela tá sumidinha. As minhas manchinhas aqui estão não totalmente apagadas, mas estão bem mais amenizadas. Gente, eu acho que deu uma oxidada, ó. Acho que deu uma amenizada aqui na diferença. Mas ainda realmente é um tom... Eu acho que é porque ela é muito fria. Meu tom é um tom mais neutro. Ou sei lá, já... Eu ultimamente tô achando que eu tô mais amarelada que o normal. Mas enfim, o subtom aqui não tá o ideal pra minha pele. Mas olhem só. Cobertura é excelente. Olha, realmente as manchinhas estão bem mais apagadas. Lembrando que é uma cobertura, uma camada só. Aqui já tá bem mais apagado. As olheiras estão bem mais amenas, né? Bem mais escondidas também. Mas, ó, gostei. E ela tem uma boa textura, sabe? Eu sinto que ela é meio hidratante. Ela tem uma coisa bem gostosa, assim, na pele. Ela dá uma sensação bem gostosa na pele. Ó, então vocês vejam aqui o acabamento, né? A cobertura dela com uma camada só. Eu vou aplicar mais uma camada e agora eu vou aplicar toda com a esponja. Só pra ver se ela é construível. Pra terminar, ver se ela vai apagar totalmente essas manchinhas. Mas assim, a cobertura com uma camada dela é excelente. Gente, tá aqui a segunda camada. Na verdade, eu não fiz uma segunda camada muito grande. Eu passei mais aqui abaixo e aqui nas minhas manchinhas no queixo. Eu nem fui pra testa, na testa só eu corrigi um buraquinho que tinha aqui. Mas tá aqui, segunda camada. Ela realmente tem uma alta cobertura. E ela é construível, sim. Eu tô com a sensação de que ela é oleosa. Aqui diz que ela é oil free, mas eu tô achando ela muito brilhante aqui, gente. Bom, gente, eu sinto que ela tá pegajosinha. Mas eu vou seguir com o teste de transferência. Porque como eu não dei chance pras outras de secarem mais, eu acho que eu devo fazer isso com as outras. Responde aqui nos comentários se vocês acham que eu devo esperar um tempinho pra fazer o teste, pra vocês verem realmente. Pra eu dar a chance devido às próximas bases aqui no canal. Ou se eu devo seguir dando o mesmo tratamento das outras, tá? Vamos lá aplicar. Pressionar um pouquinho aqui o nosso bom e velho. Gente! Não, gente, olha só. E eu achei que essa fosse marcar muito. Porque eu sinto que ela tá muito oleosa aqui. Cara, ela transfere muito... Opa! Deixa eu dobrar aqui. Gente, olha só. Quase que zero transferência. Meu Deus! Tem uma leve transferência, mas, gente, de verdade. Talvez seja a cor, né? Como eu tô vendo ela, assim, mais viçosa na minha pele, eu achei que ela fosse transferir muito mais. Ela não é aquela base mate, tá? Ela fala que é mate aqui na embalagem. Fala que... Aqui na embalagem fala que ela é mate. Mas aqui na minha pele eu não sinto que ela é mate assim. Vamos fazer o teste de transferência? Com água. Água escorrendo limpa. Claramente água escorrendo limpa. Não teve mudança de tonalidade aqui onde molhou, né? Algumas bases... Aliás, tem sim. É alguma mudancinha de tonalidade aqui. Porque a base oxidou e ela molhou. E tem um leve diferenciar no tom da base aqui. E aqui agora, com a pele molhada, me parece que ela é a prova d'água, tá? Pela reação das gotículas aqui por cima, parece que sim. Mas vamos ver. O teste com a pele seca foi muito bom, né? Vamos ver agora. Gente, é muito bom também. Claro que saiu. Mas saiu muito menos do que várias bases que a gente já testou aqui nesse canal. E a cobertura continuou boa aqui, tá? Vê que minha manchinha continua aqui oculta. Né? E se ela fosse de uma transferência muito grande, teria saído tudo aqui. Então é isso, gente. Passou no teste de transferência. Tanto com a pele seca, quanto com a pele molhada. Mas olha, eu vou atentar por esse detalhe. Tá vendo meu nariz aqui, ó? E aqui desse lado, que tem água. Onde a gota fica. Tem a mudança de tonalidade da base. Tá vendo, ó? Dá pra ver claramente. Então, se atente a isso. Claro que com o pó por cima, essas coisas, isso aqui vai amenizar. Mas é isso. Vou finalizar a maquiagem e volto com a resenha pra vocês, tá? Meus amores. Então, gente. O que eu achei da base? A base entrega uma cobertura muito alta mesmo. Ela tem uma textura mais cremosinha do que líquida, mas ela não é muito espessa. Ela espalha super fácil. Ela rende bastante, porque ela vai espalhando, espalhando, espalhando. Você pode abrir bastante essa base. A cobertura dela é alta. E eu me enganei realmente, porque a base diz que é mate. A marca diz que é uma base mate. Mas eu achei que ela ficou mais brilhosa na minha pele. Até mais brilhosas que outras bases que são soft mate, por exemplo. E, inclusive, isso me enganou. Eu achei que ela fosse transferir muito. E vocês viram no vídeo que ela não transferiu quase nada. E essa nem é a proposta da base, tá? Em nenhum momento ela fala de zero transferência, como outras bases que a gente já testou aqui. Mas ela transferiu muito pouco, tanto com a pele seca, né? Só com a base, quanto com a pele molhada. Então, eu gostei bastante disso. Ela é uma base que realmente foi super baratinha. Ela possui 30ml. E aqui tem mais 6ml de bônus. Então, é uma base que veio com 36ml. Então, assim, o custo-benefício dela é muito grande. Infelizmente, eu não acertei no subtom. Isso acabou atrapalhando um pouco, né? A gente vai dando um jeitinho pra se tornar uma base usável, com certeza. Nada que um corretor de subtom ou um pó mais quente não resolva. O diferencial dela é a presença desse fator de proteção solar. O que talvez faça com que ela seja... Que ela estoure no flash. Geralmente, bases que têm fator de proteção solar têm o lado bom, né? De ter proteção solar. Mas, geralmente, elas refletem no flash. Mas, significa que é uma base boa pra você usar no dia a dia, durante o dia, né? Principalmente. Uma base que vai te dar aí um fator de proteção. Não é tão alto. Enfim, é uma base que eu recomendo pra vocês. É uma base que entregou aquilo que prometeu. Entregou até um pouco mais do que prometeu. Uma base que você acha ela super barata por aí. Então, vale a pena comprar. Vale a pena adquirir. Eu só espero que você realmente acerte no tom da base. Pra fluir melhor ainda pra vocês. Deixa aqui pra mim, nos comentários, se vocês querem que eu continue trazendo resenhas de produtos comprados na China, né? Desses produtos de sites chineses. E aí, se vocês gostam dessas coisinhas baratinhas. E, claro, se você tiver algum produto específico que vocês querem que eu traga aqui pra vocês, pode deixar aqui nos comentários também, tá? Não esqueça de dar o seu joinha aqui nesse vídeo, gente. Isso é super importante pra mim, porque serve de incentivo pra que eu continue trazendo conteúdo pra vocês. Mas é muito importante pra que o YouTube entenda que esse vídeo está agradando a vocês. Deixa aqui nos comentários pra mim suas críticas, sugestões, o que eu posso melhorar, o que eu devo melhorar, o que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Eu tô aqui pra fazer o que vocês mandarem, tá? Então é isso, gente. Por hoje é só. Grande beijo e até o próximo vídeo.